Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí, ó. Jê Ruivo tá aí, ó. Jê Ruivo tá aí, ó. Jê Ru миллиão terá Jê piercing, ó Riphul tá aqui ó R environmental衕. Jê Ruivo tá aí, ó Rlettstad, ó. vou te dizer em cabad, vou te dizer em um beijo Eu vou te dizer, você gostaria de saber sobre o mesmo Você faz o que eu você não é meu curto Você está me perdoando esse beijo você está me perdoando esse beijo para até você me perdoar para você morar Eu sou o meu querido, está em torno Eu estou falso em um homem Estudando o mundo faz isso Vai nosughtar Porque todos estão me perdoando Fui, eu estou fazendo algo Eu acho que o que eu tenho Você chwile na verdade Quando você conhece Vou te ter o fogo E se eu medir E aí E aí E aí E aí E se puder em mimar mesmo E sem a chance não vou acer Fez pedido em um trabalho Eu estava participando em mim Mólico em uma vida Mas vai ter feito no primeiro Eu disse que quando eu voltou E o mundo se transformou E o mundo mudou Mas não é ninguém que mudou Mas não se transformou Mas não se transformou Mas todos os homens E estão novos E a grande vantagem Que eu estava tentando Com toda a pieza Eu estava novos Mas não estava tipo Essesse que você estava novo Eu estava em uma coisa Não têem nada a verdadeira Não têem nada a graça É por aí que é um dos mementos E não o seu coração Não têem nada Fazemos Deixar Não têem nada Deixar Deixar Não têem nada Eu nunca falo Eu nunca falo Eu falo Eu nunca falo Mas espuma eu nunca falo O cara a pessoa fica Mas isso se torna Mas você se torna Aí você se torna Com o tempo Para você ter de me �ado Não se torna Eu não é Não se torna Mas você tem do que Você vai fazer Não se torna O quenamedes e a cor que tuve no rio Que o que tuve no mundo se faz o que tuve no Brasil E até se tornou o que tuve no futuro Por favor tuve um prazer Comentinha direta com aião Mas pode receber um teste de um eau Como o que aÍ te amar? É claro que tuve um errado Eu não faço uma coisa Que eu vejo o que eu vejo minha vida Falei, aquilo é lhe abertura Sou comentei, eu quero esperado Comentário no sentirão A gente está ficando novas e no meio Banho da Thurda se expõe a dor de tortu se vestirem deslados não é confi willing Não é confiante 5 anos é frermos 1 não é confiante 5 anos é feita 4 anos é feita sexta Vizinho 6 anos é feita 6 anos é feita 5 anos é feita Toa em segunda 17 anos é feita 7 anos é feita 3 que se novela Amém.